A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias são foda que bate saudade e a gente só chora Não, não se assuste, não se assuste Eu só tô começando o vídeo como um exímio jogador de Free Fire Começando com uma música de funk Que é uma coisa que todo canal de Free Fire e de vlog começa Porque... E eu já vou começar contando um segredo pra você Nesse vídeo eu já vou começar contando um segredo pra você Todo jogador de Free Fire é corno Tudo bem, pode ser uma notícia muito pesada pra você Pode ser sem fundamento, sem base em nada Mas eu vou falar de verdade pra você, de todo meu coração Todo jogador de Free Fire é corno Todos, todos Seja você um jogador casual de Free Fire Seja você um jogador profissional de Free Fire Não sei se isso existe Seja você ranqueado na puta que te pariu do Free Fire Você é corno E eu não tô falando isso como uma forma pejorativa, tá ligado? Eu não tô falando isso Nossa, você joga um jogo que eu não gosto E por isso você é corno Não, eu tô falando simplesmente isso porque é um fato, entendeu? Tipo, não é pejorativo você ser corno Só quer dizer que você tá dentro de um relacionamento Onde a sua cônjuge ou o seu cônjuge Não apresenta fidelidade à sua relação Então eu não vejo nada pejorativo em você ser corno Mas a notícia é essa Se você joga Free Fire, você é corno Não tem escapatória Então se você tá aí no seu celular Jogando um Free Firezinho com seus amiguinhos Tá lá, galera, vamos pegar o capacete 3 aqui Vamos pegar a mochilinha aqui Você é corno, tá? Você toma cuidado, você é corno Se você jogar Free Fire e você usa boné Pode parar de usar boné Que o chifre vai nascer e vai rasgar seu boné de 150 conto da New Era Você é corno, entendeu? Não adianta Se você tá jogando Free Fire A sua namorada, nesse exato momento, tá dando pra outro cara Não, 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 não Ela não tá dando pra outro cara Ela tá se deliciando na rola de outro cara Ela tá delirando na rola de outro cara Ela tá, tipo, gritando pra vizinhança inteira que ela tá na rola de outro cara Meu Deus, que delícia Ainda bem que meu namorado não sai do Free Fire Você que tá aí Você que tá aí, jogando Free Fire Aí você ganhou, né? A partida apareceu lá Chicken Jean, sei lá Que apareceu o franguinho lá E Bumbayá Sei lá, que aparece quando você ganha no Free Fire Aí apareceu lá Você pegou, printou isso E postou tanto no seu status do Whats Quanto na sua história do Instagram Você pegou e fez isso Nesse exato momento Você que fez isso Sua namorada tá dando pra 3 caras ao mesmo tempo Ela tá mamando um cara Tomando dois caras nas costas E gritando pra sociedade inteira Meu Deus Como eu adoro que meu namorado jogue Free Fire Você que tá usando uma camiseta do Free Fire A sua namorada anda de mão dada com você Enquanto a buceta dela tá pensando em outro cara Pra você ter noção É estatística isso aqui É um fato É um censo do IBGE Uma pesquisa oficial feita 95% dos jogadores de Free Fire São traídos diariamente pela sua namorada Os outros 5% ou não namoram Ou estão mortos Ou seja, a única escapatória que você tem Sendo um jogador de Free Fire É... Morrer, tá ligado? Se você não quiser ser um corno, entendeu? Então assim, cara Eu lamento Tem que ser eu que trago essa notícia pra você Mas você é um puta de um corno, entendeu? Não tem cabimento Você jogar Free Fire E querer uma relação saudável E com fidelidade, tá ligado? Essas duas coisas não se encaixam uma na outra, beleza? Então, por exemplo A partir do momento que você instalou Free Fire no seu celular Já instalou isso aqui, ó Na cabeça do seu namorado Ela já pensou Putz, tem que dar pra alguém que não seja meu namorado É isso aí Exatamente isso que passa na cabeça dela Eu sei que pode parecer um absurdo pra você Mas existem pesquisas e estatísticas Cara, você não pode... Você não pode ir contra os números, entendeu? Agora eu vou jogar Free Fire E vou mostrar como é fácil Dar tapa em cara de corno E como esses caras, além de estarem sendo cornos Estão sendo ruim no jogo Se você, além de ser cornos e é ruim no jogo Você tá porra, velho Você tá fudido Porque, tipo assim Tenta compensar a sua cornice Pelo menos sendo bom no jogo, né? Mas não Os caras, além de ser corno Eles são ruins, tá ligado? Eu vou provar pra vocês Que só tem corno nesse jogo Eu vou provar Porque se eu chegar aqui e só falar Não adianta de nada Então eu vou pegar e vou provar isso Do meu coração pra vocês E se você tá vendo esse vídeo Se você joga Free Fire Se você tem Free Fire no seu celular Tem duas galhas na sua cabeça Que vão pesar e vão te derrubar no chão logo logo Porque você é um puta de um corno, cara Isso aqui é você Você é isso aqui, ó Nem consigo falar essas coisas Eu vou provar pra você agora mesmo Eu vou falar uma coisa pra você, cara Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração pra você Se você joga Free Fire A sua namorada provavelmente tá te traindo com um cara Que joga, sei lá, pub Ou que joga Battlefield, CSGO Não, não, não Fala mais a verdade pra você A sua namorada tá preferindo Um moleque de 12 anos Que joga Fortnite Do que você Com essa sua benga mole do Free Fire Essa é a verdade E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui direto, ó Baixei aqui o jogo já, ó Pra mostrar pra vocês Que só chifrudo pra jogar essa bosta Você pode ver o load, né? Tem um elefantinho Os bagulho Nada a ver Aqui é um joguinho Puta de viadagem mesmo É pura cornice mesmo Esperando por mais jogadores Esperando por mais cornos, né? Olha lá Os caras tudo de skinzinha Tudo bonitinho Os caras se dedicam em ser corno, né? É uma vontade em ser chifrudo Não, se eu pular nesse pneu E ele for igual do Fortnite Eu vou quitar Meu Deus do céu Ele é Que cornice sem limite Tô no avião de caveira Aqui tem o mapa, ó Só tem mato no mapa Sabe por que o mapa é verde? E cheio de grama? É porque é pros bois pastar, tá ligado? Como se tem corno no jogo Os bois tem que pastar Então isso aí é um motivo válido pra mim Nossa, se desce de skate o bagulho, ó É o Charlie Brown Jr. Ó, você vê que ele desce de cabeça pra baixo Que é pra descer com o chifrão já Puto da cara Pra chegar furando Isso aqui é uma arma É uma P90, ó Peguei um assalto rifles Descenciador é o caralho Eu quero fazer barulho Eu quero mugir, velho Eu quero ser o corno que muge Mó 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 Eita porra É o cara aqui, mano Você vai morrer, seu filho da puta Pera, por que minha mira seguiu o maluco? A mira segue o cara? Que merda de jogo é esse? É o jogo que todo mundo joga cheatado, tá ligado? É o jogo que você baixa ele e ele já vem cheatado Eu não vou pegar 12, mano Espero que eu não enfrente um corninho de perto A M4 Eu prefiro a M4 do que a fama, né? Pelo menos a maioria dos jogos Pra matar ele Vem cá, seu corninho Vem cá, boizinho Ué Caralho, é muito difícil mirar isso aqui, velho Vou chegar perto dele Vou sacar minha pé nojenta E vou bagaçar esse corninho, velho Arrancar essas guampas dele Irmão, vem aqui logo Eu não vou ficar o jogo inteiro correndo atrás de você, não Arrombado Olha lá, o cara fica correndo aqui Enquanto ele corre aqui, a namorada dele tá lá De 4 O mapa me mostra onde o cara tá A mira segue, o mapa mostra onde tá Se tem um Alhack, se tem mira Fuzilado, irmão WTF Munição de SMG Capacetinho 3 Luciano, capacete 3 O capacete 3, pra quem não sabe, não é esse aqui não O capacete 3 do Free Fire O cara é outro, ó Vou deixar a imagem pra vocês aí de qual que é o capacete 3 do Free Fire Nossa, o safe tá longe, hein, velho Vou nem parar pra brigar com esse corninho aqui, não Mas pra que eu vou ter que parar, né? Olha o corninho lá Deixa eu pegar minha AR Morreu na cabessola, seu pau no cu Aqui é pescador de boi, tá ligado? Só pesca os boi, fi Ó, namorada dele não tá aqui, ó Você pode ver que no loot dele não tem namorada Por quê? Tá dando pra outro, certeza Tô parado, Luciano, esse cara errando as balas Eu parei e mirei na cara do maluco e deu certo Vai a merda Deixa eu correr pro safe aqui pra não ficar Boi não morrer envenenado no gás, né? Pode ver que tá até faltando um pouco de grama no chão Que os caras já pastaram tudo Drone foi ativado Caralho, tem um drone que ataca os malucos aqui, né? Que é pra simular tipo as bombas do pub, assim Três tirão na cabeça, hein, véi Afundei a jaca, meu filho da puta Fica esse carrinho aqui, hein, véi Ó, vou sair de... Sair de Amarok aqui, ó Deixa eu atropelar o cara que tá tirando em mim Tá no meio da rua atirando em mim? Vai tomar Vai voar Mano, caralho Toda hora vem boi pra me bater, véi Cadê? Morre, véi Tem quantas de vidas, filho da puta, mano Se tiver como usar o kit dentro do carro Eu vou ficar... Nossa senhora Tem como usar o kit dentro do que você dirige e se cura, tá ligado? É um Far Cry o bagulho Ó o cara tirando em mim Vai morrer atropelado, filho da puta Nenê 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 Bum Morreu Morreu O bagulho aqui é jogar de carro Vou botar a mira 4x aqui na minha... Na minha ARzinha Bora achar, bora achar mais um corninho, hein Mais um corninho, hein Tô na caça dos cornos hoje Eita, tem um carro envenenado ali, ó Tem até uma luz caindo de cima Esse aqui vai ser um envenenado Tenho certeza Esse aqui vai ser o que eu vou ganhar o jogo atropelando os caras É um loot isso? Foda-se, tem nada de bom no loot Ah não, esse cara vai se atropelando Nossa, tá fora da casa Entra na casa, entra na casa Morreu O cara ficou parado esperando chegar o caminhão Esperando chegar a morte Vou procurar mais um E olha lá Você vai morrer, velho Você não vai me matar, velho Você vai morrer É um chifrudo mesmo, né, velho Voou e morreu Tá jogo de chifrudo, né Aposto que é tudo bot isso aqui Que eles botam pra quem tá começando o jogo O cara achar que é o picudo Mano, não é possível que os players erram tanto tiro assim Putz, isso aqui é muito fechadinho Quando é de carro Tem que matar os caras no tiro mesmo O cara querendo pegar pro Monster Truck, velho Eu paro, miro na cabeça do cara E ele deixa, tá ligado? Só tem os corninhos manso aqui, velho Os caras que tá mirando na cabeça dele Ele deixa, tá ligado? Ele é humilde Nossa, velho O cara espera se mirar na cabeça dele, tá ligado? Isso aí é humilde, velho Pelo menos os corninhos são humildes, velho Corninho manso, humildade, velho Pegar uns munição de P90 fora pra pegar kit Pode atirar aí, minha vontade Pode errar tiro mesmo? Isso aqui só pode ser bot, velho Não tem como, não é possível isso Porra, tá porra, tá dando merda pra mim Ó, eu deito estiloso, ó Tá, porra Nossa, eu vou morrer Puta puta Tomar o meu de pirona aqui O cara vai me atrapalhar, velho Eu acho que eu já tenho bala aqui O suficiente pra ficar suave Aí, ó, tem um corninho atirando em mim Cadê, cadê Cadê o corno, velho? Ah, tá ali Nóis, cornada Ó, tem uma puta que pariu, ó Minha mira 4x vai, ó Toma Toma, velho, não vem na cabeça Aí, esse aqui é o último Boiá Acabou Tá com uma musiquinha de baitola E o franguinho, olha Erguendo a bunda e abaixando Que bosta é essa, velho Esse jogo viaja É isso, tá ligado? Matamos os 16 corninhos aí Limpamos os corninhos aí, velho Aí tá mais do que provado Provado cientificamente Que, mano Você joga Free Fire Você é corno Você viu o tanto de corno que eu encontrei Isso aqui é uma prova melhor do que essa Não vai ter, tá ligado? Você não vai ter Mas, obviamente Que isso aqui é uma piada, né? Se você joga de Free Fire Você pode ser um boiola, tá ligado? Provavelmente você não é corno Mas você é um boiolão Mas, tipo assim Jogar um jogo não te faz corno, entendeu? Inclusive esses dias no Twitter Eu tava dando uma desabafada Sobre o jogo Free Fire, né? O qual eu adoro, tá ligado? Inclusive já vou pedir desculpa aqui Pelos tweets, né? Que, tipo Quem joga Free Fire é viado Em base em que eu falei isso? 900 pessoas concordaram com isso Em base em que, tá ligado? Quem joga Free Fire é corno 2 mil pessoas concordaram com isso Por quê? Não tem embasamento pra isso O que seu filho faz da vida? Ah, ele joga Free Fire o dia todo KKKK O meu também é boiola Tipo É, é que eu dei uma aula de história do Brasil Né? Que ultimamente tá sendo bastante importante Com a relacionação de estudar a história, né? Bastante gente tá falando Ah, vai estudar a história e tal E eu tô dando uma resumida de história aqui Do Brasil pra vocês É, pra quem não gosta de história Vou dar uma resumida de história do Brasil pra vocês, beleza? Teve um dia que Dom Pedro estava à margem do Rio Ipiranga Ele brandou sua espada Ergueu ao alto Dom Pedrinho brandou sua espada Ergueu ao alto e gritou Quem joga Free Fire é corno É sério, foi isso que ele gritou? Se seu livro do Mac diz o contrário Está sendo manipulado Por isso que eu tô com o meu projeto aqui Escola sem corno É uma escola sem jogador de Free Fire Senhor, essa vaga é pra deficiente Mas eu jogo Free Fire Ok, me desculpe Olá, senhor Poderia penetrar na minha esposa Enquanto eu finalizo uma partida de Free Fire? Isso pra mim parece uma frase bem condizente Com a realidade de todo jogador de Free Fire Na moral, vou postar prints da minha vitória No Free Fire no status do WhatsApp Joguei muito KKKKK Free Fire é igualzinho PUBG Foi o que eu disse Free Fire é igualzinho PUBG É idêntico A diferença é que jogador de PUBG não é corno Estalei Free Fire aqui E minha namorada foi pra casa do vizinho do nada Eu não entendi Quando a mãe do jogador de Free Fire sai de casa Ele fica usando calcinha escondido junto com o pai Olha esse comentário desse cidadão aqui, cara Pelo amor de Deus Puro preconceito Todo mundo sabe que não é porque você jogou uma partida de Free Fire Não é porque você pegou o seu celular Jogou uma partidinha de Free Fire E matou uns corninhos ali Que automaticamente você se torna corno Automaticamente você se torna corno Alô? Não, não, quer isso? Não, eu só baixei aqui no celular rapidão Não, não, como assim você vai dar pra outro? Pera aí, caralho Não, não, pera um pouco aí Espera aí